Salve, salve minha rapaziada, mais aquele vídeozão louco Vídeo de acessório, minha rapaziada, vocês pedem muito, vocês gostam Então a gente tá trazendo aí, vídeos onde como deixar a moto chave Com poucos acessórios, gastando um pouco, rapaziada Na verdade eu vou falar pra vocês aqui, tudo que eu coloquei na minha moto até agora Tá ligado? E os precinhos, rapaziada E ainda vou colocar aqui, ó, as paradinhas que tá faltando Já tá tudo aqui, ó, e bora tacar a marcha Daquele jeitão, se você é novo no canal já se inscreve Gosta de conteúdozão de moto, de 160, de bizona Tá ligado? Se inscreve, bora bater 60.000 nesse canal aí Daquele jeitão, até o Natal Que vai rolar aquele especialzão louco E se vocês quiserem, se vocês comentarem bastante A gente vai colocar aí, vai deschavar a bizona também, viu Só o cano, sem fundo, sem nada, vai ser deschavação total Então, acompanha, bora que bora Tacar a marcha aqui nessas pecinhas, ó Daquele jeitão E família, a motoca tá aí, tá ligado? Vocês já conhecem Conhecem bem A Start Black, mais chave do YouTube Não tem como, tá ligado? A Black, a Start Black Tá ligado? Tem muitas Start aí Tem umas Start, uma mais linda que a outra Tem branca, tem azul Véi, tem todas as cores E a Start Tem muita Start linda, rapaziada No YouTube aí, tá ligado? No YouTube e no Instagram principalmente, tá ligado? Mas a Black A gente tá trabalhando pra deixar mais chave Do YouTube, parceiro E rapaziada Vamos tacar a marcha ali nos acessórios, tá ligado? Pra deixar a moto chave, rapaziada Eu sou um cara que eu não gosto de mexer tanto na moto E às vezes gosto Depende Depende muito do que seja, tá ligado? Já tá aqui com as caixinhas aqui, ó Tô com os pezinhos de guidão, rapaziada Ó Eu tirei os pezinhos de guidão da minha moto Dá um liga Coloquei as manoplasinha original de volta Fechadinha Lá ele Aqui, rapaziada Tá ligado? Porque, rapaziada Eu não gosto de colocar aquelas manoplas da cargo, não Vocês ficam perguntando Ah, neve de lança A manopla da cargo Eu não curto, rapaziada Principalmente porque as manoplas paralelas Elas é mais gordinhas, tá ligado? E essa daqui, a pegada, eu curto mais Mas é uma parada aí muito Muito particular de cada um Mas Tem esse Tô com esse aqui Esse cromadinho Tô com o cromadozão E tô com o preto aqui também, velho Deixa eu pegar aqui Tô com o pretão aí, irmãozão Tô com o pretão aqui, ó Só que esse preto aqui Eu tenho que ver onde tá o outro, rapaziada Que eu esqueci Não sei onde eu coloquei Mas tem esses dois aí, ó O preto e o cromado Aí tem esses dois aí, rapaziada Fica aí Eu não vou Acho que eu não vou colocar agora, rapaziada Eu vou esperar o comentário de vocês aí Porque eu já tirei, tá ligado? Tirei a parada aqui, ó Eu tenho as manoplas que tá Que tá com Que eu cortei aqui, tá ligado? Tá guardada Se vocês pedirem bastante aí Eu vou trazer aí E vou Vou colocar os Os pezinhos de volta Eu prefiro sem, rapaziada Eu prefiro sem, tá ligado? Sem pezinho Por quê? Vou falar pra vocês, rapaziada Pezinho não é só estética Dá diferença na pilotagem, tá ligado? O pezinho serve pra diminuir a vibração no guidão, rapaziada Quando eu tirei Senti muita diferença Ficou muita vibração aqui no Aqui no No guidão, tá ligado? Só que na questão da pilotagem Eu prefiro sem, rapaziada Até você passar num lugar mais apertado Sem um Não é que com peso vai atrapalhar Mas até sem Fica Você sente o guidãozinho menor Mas tá aí, ó Peçazinha que não pode faltar, né? A galera fala bastante aí Que é os pezinhos de guidão Vou lançar aqui agora, rapaziada Minha moto tá com farol original Tá com farolzinho original, ó Dá pra ver aí a lampadazinha, ó Vamos lançar aquele ledzinho, né, pai? Que precisa Já tinha, rapaziada Eu tirei porque eu fui fazer uma viagem, tá ligado? Fui fazer uma viagem longa E pra onde eu ia É barril e E de De led, tá ligado, rapaziada? Eu preferi tirar Pra evitador de cabeça E acho que eu vou tacar logo mais aqui nesse Pra colocar logo esse led, rapaziada E vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada Vocês que querem colocar a peça na moto de vocês Todos os acessórios pra deixar a chave Farol em led S7 em led Pezinho É Essa mesinha aqui Essa mesinha é da hora, ó Não liga Essa preta aqui Eu gosto da preta Lá ele Alcinha, tá ligado, velho? Todos esses acessórios, rapaziada Link na descrição aí Loja do nosso parceiro Rodrigo 011 Tem o nosso cupom Quem é meio inscrito Tem um cupom de desconto aí Então se você tá pegando sua moto agora Já tem Ou vai pegar Já adianta, rapaziada Clica aí no link Use o nosso cupom Entrega pra todo o Brasil Pode comprar de confiança As melhores qualidades Tá aqui, ó É o que o seu youtuber Usa, rapaziada Os melhores As melhores marcas Você não vai ter dor de cabeça nenhuma Então pode comprar Que tá dando papo É nóis, rapaziada Agora bora tacar a marcha aqui Daquele jeito, né Tira logo essa frente aqui, rapaziada Já soltei aqui, rapaziada Depois eu tenho que diminuir esses Esses fios aqui da seta Que eles ficam em uma batedeira aqui dentro Deixei com sobra Eu vou trocar aqui, rapaziada O farol por aqui mesmo Pra não precisar tirar Pega aqui, ó Eu gosto de Eu particularmente Eu prefiro esse, rapaziada Tá ligado? Tem um com estrobo também Eu tenho ali Era o que tava na bis Mas tá ali guardado Deixa eu tirar aqui Só que eu prefiro esse Que esse daqui é um pouquinho Mais esbranquiçado Tá ligado, rapaziada? Ele é um pouquinho mais Ele é, na verdade É um branco Um pouquinho de nada Puxado pro azul Já o O com estrobo Ele é mais azulado Tá ligado? Meio que roxo Sei lá Não vou saber explicar agora não Mas eu prefiro esse Do que o estrobo Preferi tirar ali, rapaziada Que ali tava meio apertado Aqui não tem segredo não Solta Solta a travinha, ó Coloca a travinha de lado Ele já vai ficar solto Faro original Coloca ali Vem você Você vai Encaixou aqui, ó Pega a travinha de volta Aperta ela e trava ali Deixa eu ver se eu consigo Com a mão aqui Consegui Ou não Agora foi, ó Já foi Coloca o bagulho De vedação aqui de volta Já era Deixa eu colocar aqui, rapaz E já era Vamos jogar na moto ali Vou passar um paninho aqui, ó Tá meio sujinho, ó E agora já foi, rapaziada Do jeito Eu não gosto, rapaziada De ligar ele não põe chave não Tá ligado Não gosto de deixar ele normal assim Do jeito original Rapaziada, ele aceso Já foi Tiramos aquela lâmpada Da zona feia lá Vai, cadê ela, hein Aqui, rapaziada Tiramos essa amarela zona ridícula Fala pra molequezão E o escapão aqui, rapaziada Pra vocês que não sabem, rapaziada A gente virou Embaixador da GRS, rapaziada Esse aqui O escapamento do Zambraba, rapaziada A gente se tornou O mais novo embaixador Não liga GRS, rapaziada Daquele jeito Se você quer comprar o GRS Pra você, meu parceiro Então não perca tempo, não Tem o nosso cupom de desconto aí Da GRS também, rapaziada Então Se você quer adquirir O Xtreme GP, rapaziada Deixar daquele jeitão Sua moto naquele pelo Pra fazer a bicha voar Clica no link da GRS Tá na descrição aí E usa o nosso cupom Pelo jeito Não é à toa que tá aqui Carimbada É a melhor que tem E Já colocamos um comandinho de volta Por isso você está ouvindo Esse barulhinho aí Do tempero E aí, rapaziada Tá afilei agora Tô precisando colocar Essa redinha aqui Será que vai ficar massa? Bora ver aqui E aí, rapaziada Usa essa redinha aqui, rapaziada Só por estética mesmo Tá ligado? Eu acho da hora Eu acho mais da hora Quando tá com o Dorisão vermelho Tá ligado? Que combina a moto toda preta Com o Dorisão vermelho E a redinha, tá ligado? Só estética Nem usa isso aí Não coloco nada aqui, ó Mas, rapaziada A moto tá da hora, hein, velho Vou falar aqui pra vocês, rapaziada Do que tem na minha moto aqui Porque chega muita gente nova Tem muita gente que já sabe Mas tem muita gente que não sabe, rapaziada Vamos falar aqui Bora primeiro de questão de acessório É, vai ser só acessório mesmo Vamos começar aqui Da dianteira aqui Bora lá É, farol em LED Farol em LED Seta em LED aqui, rapaziada Vamos lá Essa mesinha da Twister aqui, ó Essa mesinha da Twister Tinha o punho da 500, rapaziada Mas eu tirei Eu prefiro o original, tá ligado? Mas tem lá no link na descrição Quem curte, pode comprar Pezinho A gente tinha também Tava na moto Mas a gente tirou Tá aí, ó Pezinho Tinha manete cromada Eu tirei A minha eu comprei De baixa qualidade, rapaziada E começou a descascar Então, se você quer comprar cromo Uma dica que eu te dou Não olha preço Prefira comprar de melhor qualidade Gastar um pouco mais Se não, no final Acaba saindo mais caro Você vai ter que comprar de novo É... Tinha manete cromada Mais o que? Mais o que? Mais o que? Bora lá Alcinha Eu tenho a alça triangular Tem muita gente que gosta Tem muita gente que não gosta Coloquei a quadrada aí A galera pediu bastante Tá ligado? Tá aí Alça Acerta, eu já falei, né? Mais o que? Mais o que? Usaram o Monaco, rapaziada Esses aruzão aqui, ó Não liga Dá outro charme na moto, rapaziada Na minha real opinião, velho Top, top, top demais Mais o que? Mais o que? Tem que ter Tem que ter, rapaziada O escapão de respeito Se você quer deixar a sua moto chave Uma coisa que dentro do meu coração fala Você não pode ficar com o escapamento original Então você tem que ter um escapão, rapaziada Mas você não precisa comprar um escapão Desse valor aqui Se você tiver afim Se você querer um escapão de verdade, meu parceiro Tá ligado? Quando eu falo escapão de verdade É um escapão de verdade, parceiro Escapão pai Que vai trazer o resultado Vai trazer desempenho de verdade E vai deixar a moto chave Tem aquele sonzinho top Tá ligado? Então tem que ter aquele escapão Pode ser Dory, GRS, tá ligado? Os melhores que tem, né? KS também Ou também pode ser um estraladorzinho Um PAM, um Fortuna Vai De quanto você quer gastar, rapaziada Em questão do motor aqui Comandinho Comandinho jet, tá ligado? Rapaziada Essa moto tá do jeito que eu queria Do jeito que eu sempre sonhei Aqui Pra mim É pra ela ficar perfeita É o que eu vou fazer agora em janeiro, rapaziada É Lançar as tampas do motor cromada Eu já era pra ter feito isso, rapaziada Mas só que Eu tenho que tirar essas tampas aqui E mandar lá pra Santa Catarina, rapaziada E vai ficar 10 dias lá Então Agora em dezembro Eu não podia ficar sem moto Eu preferi esperar Mas em janeiro a gente vai lançar Pode esperar aí E falar pra vocês também Em janeiro vai ter outro videozão de viagem Agora a gente vai pra dormir Vai curtir bastante, rapaziada Essa viagem vai ser da hora, hein? Bagulho é esse aí, rapaziada A maioria dos acessórios aí Foram parceria, tá ligado? Muitos, muitos, muitos São parceria do canal Isso aqui, rapaziada Tá aqui assim, ó Por quê? Minha moto É uma Fã E o manicoto da Fã aqui, ó É diferente Como eu coloquei start Tirei o hidráulico A cebolinha aqui é diferente, ó Aí eu tenho que adaptar isso aqui ainda Mas depois a gente faz isso aí Tá de boa Mas no mais é isso aí, rapaziada Todas Todas A maioria dessas peças aqui Link na descrição Escapão GRS Zão Chave E aqui é pra desempenho Se você quer fazer a moto andar É esse aqui E ponto final Já era Tá ligado? Além de dar um charme na moto, né, pai? Pega o Visu E tem o nosso cupom de desconto, pai Corre e adquira Tá ligado? E a maioria das peças eu também alço Setinha de LED, farol Link na descrição Nosso cupom de desconto também Então mete em marcha, parceiro Aqui Tudo que eu consigo pra mim, rapaziada Em questão de parceria Algo que vai agregar pra mim Eu falo Eu preciso Eu já penso logo em vocês Meus inscritos Então quando eu vou fechar qualquer parceria Eu falo Tem que Que os meus inscritos Vai ganhar o quê? O que é que os meus inscritos Vai se beneficiar com isso? Aí Eu Corro atrás desses cupom de desconto Pra vocês, rapaziada Então mete em marcha E pega o Visu da nave, pai É nave linda do caralho Você é louco, rapaziada Eu vou falar pra vocês Eu tenho fé Que todos vocês que estão assistindo Aí agora Você que tá assistindo É que chegou até essa parte do vídeo Se você não tem moto ainda, pai Você pode ter fé Tenha fé Que a sua vai chegar, irmão Você só precisa Querer de verdade Você precisa querer de verdade E ter fé Fé naquele lá Que você é capaz Que ele vai fazer acontecer E você precisa acreditar de verdade Não adianta ter fé E você não acreditar Não correr atrás Tá ligado? Então Fé, irmão Fé Ninguém vai lhe ajudar A chegar nisso aqui Ninguém Só você, pai Só você Só você Você tem que fazer acontecer de verdade Fechou? E Acho que eu vou arrastar a moto ali fora Ali pra mostrar pra vocês Não só, rapaziada Eu não coloco retrovisor Se você tá ligado Que eu não curto Mas A moto tá chave de verdade Dá um liga E aí, meus parceiros Tá chave ou não tá? A questão do peso de guidão, hein? Vou tá esperando o comentário de vocês Se vocês pedirem bastante Eu vou colocar Eu prefiro sem Mas como é vocês que mandam aí, filho Bagulho é louco Então é marcha, meus filhos Marcha, marcha, marcha E a redinha vermelha Ficou da hora ou não ficou? Não sei, velho É só tirar esse bagulho verde aqui Pra ver se Fica melhor Curti, rapaziada Curti Acho que hoje eu vou ficar com essa redinha aí Domingão tá ligado, né? É procedimento, meus filhos E aí, rapaziada Tá deixando esse videozão por aqui Quem gostou, deixa aquele likezão Se vocês querem deixar a moto de vocês chave Já falei, filho Esses aí os acessórios que eu uso aí Eu ia colocar o pezinho agora Mas não sei, velho Eu prefiro sem Eu vou ver o comentário de vocês aí Coloquei o farol de LED que tava faltando A moto é essa aí, rapaziada A moto tá completinha, tá ligado? Não tem tanto o que colocar O que mexer mais Vocês tá ligado que é a mais chave do YouTube Não tem pra onde correr O bagulho é louco É a black mais chave do YouTube E é nóis, rapaziada Tamo junto Valeu Falou É nóis e Fui, doidão